Quando eu estou feliz, eu faço assim Quando eu estou com raiva, eu faço assim Quando eu estou com raiva, eu faço assim Assim, 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 assim Assim, 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 assim Quando eu estou bem triste, eu faço assim Quando eu estou bem triste, eu faço assim Assim, 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 assim Assim, 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 sim, sim Quando eu estou com medo, eu faço assim Quando eu estou com medo, eu faço assim Assim, 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 sim, sim Assim, 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 sim, sim Volto a ficar feliz e faço assim Volto a ficar feliz e faço assim Assim, 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 assim Assim, 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 assim